Fala aí galera que acompanha o canal Detectorismo de Busca de Tesouros, hoje eu prefiro fazer um vídeo diferente aqui, mostrando minhas técnicas de detectorismo, o que eu faço no dia a dia aí para conseguir achar os alvos mais fácil, como é que faz para localizar o alvo promissor e fácil eu vou estar passando o detector nessa área aqui, a área que eu sempre faço no detectorismo aqui, que tem sempre coisas perdidas vamos ver se eu acho alguma coisa boa aí para fazer esse teste aí e mostrar meus passo a passo aí no detectorismo hoje eu estou com o crachá aqui, isso aqui vai aparecer aqui no vídeo, não sei se vai aparecer do lado certo mas é o cracházinho que eu mandei fazer aqui só para identificar, e vamos com tudo aí galera Galera o primeiro passo é localizar um alvo promissor, e aqui está dando um alvo bem promissor aqui ó segundo passo, eu vou cavar aqui ó, em forma de circo, e vamos ver se de onde sai o objeto aqui ó, oi, 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 oi E aí, já saiu o objeto Terceiro passo Localizar em um pointer Saiu aqui uma tampa de bisnagra Que tem alumínio Tem mais objetos aqui Saiu também um prego aqui Quarto passo E vamos Tapar o buraco aqui E galera, eu vou continuar a caçada aqui Seguindo esse espaço aí Localizar um objeto Promissor Segundo passo Cavar em círculo pra ver se tira ele Do chão Terceiro passo Localizado com o pinpointer Quarto passo Vou estar mostrando ele aqui Pra vocês verem Que objeto que é E quinto passo Vou enterrar Vou tapar o buraco E vamos com tudo aí Vamos nessa caçada aí Mais um sinal ferroso bem forte Aqui ó Aqui ó Quase que eu derrubei o celular Ai que objeto Uma moedinha de 10 centavos 2010 E vamos nessa aí galera Acabei de pegar um sinal aqui ferrou Acabei de pegar um sinal aqui Já é diferente aqui Parece uma rocha É isso mesmo Não sei eu vou dar uma limpada nesse objeto Vou guardar ele Que não é É uma rocha Parece que foi derretido Porque meteorito Quando ele entra na atmosfera ali Ele acaba derretendo Será? Porque não é ferro É uma rocha E vamos continuar Graçado aí galera Eu não sei o que que é isso não Estapar buraco Vamos continuar aí Mais um sinal ferroso Pode ser moeda Deixa eu sair até aqui Está bem do lado aqui Como eu imaginava Mais uma moedinha aqui De 10 centavos Essa é de 2008 Acho uma de 2010 Agora 2008 Um sinal bem forte que ferrou Vamos lá E é redondo Mas não é moeda Até caiu no chão Praquinha de ferro Não é moeda não E vamos nessa Tem um quartinho aqui do lado até Tem um quartinho aqui do lado E aí 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 E aí